E aí galerinha, hoje... Deixa eu desligar o rádio aqui. E aí galerinha, hoje 1º de fevereiro de 2020. Vou registrar a data e a hora aqui pra vocês. Olha lá, 0h12min. O motivo desse vídeo é o seguinte. Eu moro aqui em Boguaçu City, né? Beirando a BR-116 Regis Bittencourt. Todo mundo já sabe que eu moro aqui na região. Em Boguaçu City. E tá rolando aí muito vídeo fake news aí na internet aí, né? Vídeos da paralisação da greve passada que teve em 2018. Eles estão postando como se fosse de agora. Falando que a Régis tá parada. E outros lugares que tá parado aí. Mas pelo menos na Régis Bittencourt. Na região de Itapicerica da Serra, em Budazart. Tá livre de ponta a ponta. Tanto no sentido São Paulo como no sentido Curitiba. Entendeu? Então, tô fazendo esse registro aqui. Só pra tirar as fake news do ar aí, tá? Dá pra vocês não caírem. Ó, tá fechado. Mas não tá não. Pelo menos essa região aqui de... Da Régis Bittencourt, em Budazart e Itapicerica da Serra. Até esse momento aqui, meia-noite, meia-noite e meio. Tá tudo livre, tudo liberado. Beleza? Tudo de bom. Manda as imagens do vídeo pra vocês aí. Tá bom? Vou postar daqui a pouquinho. Galerinha. Hoje ainda é domingo, né? 23 horas e 54 minutos. Faltando 6 minutos pra segunda-feira. O que acontece? Recebi um vídeo aqui que a Régis Bittencourt ia estar parada devido à paralisação, à greve... Não sei dizer o correto, dos caminhoneiros aí. E ela tá livre, livre, ó. Vou mostrar pra vocês aí, dos dois sentidos, ó. Aqui, do lado de lá é sentido Rodanel. Do lado de cá, dessa mão que eu tô aqui, é sentido Curitiba. Ó lá, tá livre, livre. Ambos os sentidos. O pessoal posta muita... Muita fake news aí na internet. Na Régis Bittencourt e Tapicirica da Serra, em Budazartes, tá tudo tranquilo. Não tem nada parado aqui. Não sei mais tarde. Mas, agora, nesse exato momento, já deve ser meia-noite, que o relógio do carro é sempre um pouquinho atrasado. Entendeu? Pode tá com a... Pode ser meia-noite. Desculpa aí, que eu tô na... Tô na... Tô sem o suporte, o celular tá na mão. Entendeu? Olha aí, ó. Só tô esse resisto aqui pra vocês. Vou até dar uma parada aqui. Olha aí, ó. Rodovia Régis Bittencourt. Vou dar um zoom aqui, ó. BR-116, ó. Olha aí, galerinha. Só um resisto pra vocês. Tô na mão aqui. Tá meio complicado, ó. Tô sem o suporte. Olha aí, ó. Livre, livre, livre. Sentido Curitiba. E do lado esquerdo, vou até pôr um pouquinho pra cá, onde tá os farolos aqui, ó. Sentido São Paulo. Tá vendo? Ao fundo lá, ó. Livre, livre, livre. Recebi um vídeo agora há pouco, que tava tudo parado. Fake news aqui. Alguns falam que vai dar rega, alguns falam que não. Eu tinha um serviço pra segunda-feira, resolvi esperar pra não ficar preso aí no meio da BR. Como eu pego a BR aqui pra poder... Pra poder fazer a 90% do meu serviço, eu pego a BR aí, ó. Deu pra ver, sentido Curitiba? Aí eu dispensei o serviço. Olha, os caminhões passando a milhão aí, ó. Sentido Curitiba. Tudo livre. Não sei que eles tão rendivincando aí nessa greve. Eu sei que o diesel aumentou pra caramba isso daí. Mas creio eu que não seja só o diesel que eles estavam pedindo pra melhorar aí, né? Que é outra greve que teve, até onde eu sei. Eu não era caminhoneiro nessa época, mas até onde eu sei, até onde eu conversei com os colegas. Não ajudou ninguém. Só ajudou as empresas, né? Porque pediram o reajuste da tabela. O governo reajustou a tabela. Aí os fretes melhorou. As próprias empresas tão exportadoras pegaram os fretes pra elas. Não passou mais pro autônomo. Até onde eu sei é isso. Me corri se eu tiver errado aí. Na época eu não era... Não tinha caminhão, não trabalhava na área, mas era muito ligado, né? Tinha uma banha escolar. Aí, ó. Livre, livre, livre. A Muriçoca passando aí. Aqui, ó. É a entrada de Indu das Artes. Logo à frente aí tá a Piscirica da Serra. Só fazer esse registro aí pra... Só fazer esse registro aí pra vocês verem que tá tudo... Tudo beleza. Aí, ó. Livre, livre, livre. Ambos. Ambos os lados. Tanto o sentido Curitiba que é esse. E o sentido São Paulo que é a luz branca aí, ó. Também livre, livre. Vou bater um pouquinho ali em a Piscirica que tá pertinho. O pessoal fala, não, o Embu tá liberado. Mas a Piscirica também tá. Acabei de passar ali em a Piscirica. E ó, tamo aqui no quilômetro duzentos e oitenta e três. Respe tem curso em sentido Curitiba. E a caminhão usada tá vindo com força aí. Na madruga eles vêm com força. O pessoal fazendo caminhada uma hora dessas. Não sei se é caminhada, né? Outro casal ali. A gente tá vindo, ó. Tá vindo de uma festinha. Isso é um perigo, hein? Isso é, tá doido. Dá uma acelerada aqui, galera. Que a próxima entrada ali já é de Tapicirica da Serra. Aí, ó. De Tapicirica. Quinhentos metros. Tá balançando um pouco aí, mas... Deu pra ver aí? Então, até o momento é isso. Aqui é o centro de distribuição em Bu. Logo à frente aí, perto da ponte, a divisa, né? Em Bu das Artes da Piscirica da Serra. Ó, aí, já estamos em Tapicirica. Limite já das duas cidades. Tudo tranquilérrimo. Ó, aí, Tapicirica. Em Bu, ó. Ó, a divisa do município. Beleza, turminha? Só um registro pra vocês aí. Cuidado com as fake news aí que o pessoal posta por aí. Tudo de bom!